Da janela da esquina do primeiro andar O barulho vem de longe, mas consigo escutar Seu silêncio não me deixa dormir Diga alguma coisa pra me acordar A violência na televisão explode e me tira do ar O calor me deixa torto Eu queria estar em outro lugar Quem é você? Quem somos nós? Agora é tarde demais Quem é você? Quem somos nós? Agora é tarde demais Minha rua mudou de sentido, virou contramão Seus olhos sorrirem, mas dizem não De repente o futuro envelheceu Levando embora tudo o que era meu De um lado pro outro procurando palavras Que eu vou dizer Me pego caindo em sonhos estranhos Sem saber o que fazer Quem é você? Quem somos nós? Agora é tarde demais Quem é você? Quem somos nós? Agora é tarde demais Quem é você? Quem somos nós? Agora é tarde demais 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 Legenda por Sônia Ruberti